Olá galera, estamos aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai aqui comemorar o aniversário do Mario, né Gabriel? Então vamos lá. É aqui que a gente vai comemorar, né mãe? Tá tudo aqui. É, a gente comeu um pouco aqui, por isso que tá assim meio... É que a gente comeu e... Né mãe? Aí eu não... Eu tenho aqui uma não, a gente tá ali não. Ah, não, ainda tem. Para quem não sabe, isso aqui é arroz doce, pudim, nuggets com frango, bolo. Bolo, já comeram uns pedaços aí. Aqui tem mais um pedaço. Isso aqui... Aqui tem uma torta que eu não provei isso. Isso aqui provavelmente é pão, né? Isso é pão. Né Mário? Sim, claro. Eu não devia estar aqui. E não é que tem muita coisa por aqui, que a gente... Eu devia começar o vídeo aqui mais antes, porque agora a gente já comeu um pouco aqui da nossa festa aqui. E... É, vocês sabem, né? Não deu tempo. Mas eu vim aqui, assim, de... De bós aqui, do nada, começar. E... Vamos ainda demonstrar mais algumas coisas aqui. Tem diferença de idade de exercício da filha da Paula, de um dia só. Temos chips. Por tanto, ela fez dia 2 e o outro fez dia 4. E o marido da Patrícia... E... Dá um oi aí, Patrícia. Olá! Temos ali um pedaço de pizza, mas... Tinha mais ainda. E... Aqui não tem muito o que mostrar.